Caralho, caralho, fudeu, caralho, fudeu Dormi na casa dele, esclanou que me comeu Caralho, fudeu, caralho, fudeu Dormi na casa dele, esclanou que me comeu Para de caô, para de caô, porque nada aconteceu Caralho, fudeu, caralho, fudeu Meu marido me lavou, meu amante, meu amante, meu amante me esqueceu Caralho, fudeu, caralho, fudeu, fudeu Caralho, fudeu, caralho, fudeu Dormi na casa dele, esclanou que me comeu Caralho, fudeu, caralho, fudeu Dormi na casa dele, esclanou que me comeu Para de caô, para de caô, porque nada aconteceu Caralho, fudeu, caralho, fudeu Meu marido me lavou, meu amante, meu amante, meu amante me esqueceu Caralho, fudeu, caralho, fudeu, fudeu Dormi na casa dele, esclanou que me comeu